A tragédia aconteceu próximo ao portão de acesso ao canteiro de obras da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu. Vitória Triques Godói, como foi identificada, estava sentada no sofá da sala com a irmã na comunidade de Teixeira Lote, quando a casa foi atingida por um caminhão desgovernado. Atingida pelos escombros, a garota foi socorrida ainda com vida pelo ambulatório da usina, mas morreu ao dar entrada no Hospital Sudoeste. Bombeiros também foram enviados para auxiliar no atendimento e prestaram os cuidados necessários ao caminhoneiro Sidney José Fiorezzi, de 32 anos, e a outra garota, de apenas 10. Não se tem maiores informações acerca do estado das vítimas e a situação foi acompanhada pela polícia militar.